Boa tarde, seja bem-vindo ao Arroios Informação. O meu nome é Flávia Brito e estas são as principais notícias desta segunda-feira. A presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins, esteve no passado sábado no Clube Desportivo Escolar Camões para entregar equipamentos de jogo oferecidos pela Junta ao clube. O momento contou com a presença de vários atletas, treinadores e dirigentes, a presidente do clube, Gilda Brito e Silva e membros da área do Desporto da Junta. O Clube Desportivo Escolar Camões é um clube de escola, é um clube que não tem grandes patrocinadores, isto gere-se à base da motivação de algumas pessoas. Este ano temos conseguido, realmente, tanto a nível desportivo como social, incrementado mais a nível dos desportistas, dos atletas. Fizemos um pequeno evento que começou às 16 horas com um jogo entre a nossa formação de juvenis e de iniciados. Depois houve simbolicamente a entrega dos equipamentos novos aos atletas pela Sra. Santíssima Presidente da Junta de Freguesia de Arroios. Agora vai haver um jogo de séniores com o Serpa, onde já vão equipar-nos com os novos equipamentos. E obrigado desde já à Junta de Freguesia de Arroios. Na passada sexta-feira, o auditório da Escola Secundária de Camões recebeu o concerto Ducec Schubert com interpretação dos solistas da Metropolitana. O evento teve portas abertas ao público, mas também pôde ser acompanhado em direto através do canal de Rádio Pública Portuguesa Antena 2. Em breve, também a Arroios TV vai emitir o concerto na íntegra. A Antena 2 tem uma série de concertos semanais que propõem a vários espaços da cidade. E aqui o Liceu Camões, apesar de ser a Escola Secundária de Camões, tornou-se num dos nossos principais sítios de acolhimento de artistas, nomeadamente numa parceria com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. E, portanto, pelo menos uma vez por mês, temos aqui concertos com os solistas da Orquestra Metropolitana. Hoje tivemos uma sorte imensa porque estamos perante uma das obras-primas do repertório, que é a truta do Schubert. Mesmo quem não conhece a truta ou a música clássica a fundo, acaba por trautear a música porque é super conhecida. E, ao mesmo tempo, pudemos descobrir um compositor que serviu de inspiração ao Schubert, que é o do Sec, e que viveu uns anos antes e acabou por consagrar este modelo do Quinteto. E, pronto, isto é uma maneira da Antena 2, em parceria com a Metropolitana e, em parceria com a Escola Secundária de Camões, de levarem a música a outros públicos que não das grandes salas de espetáculo. Decorreu hoje um seminário com a Organização da Ordem dos Engenheiros, dedicado à discussão da temática Investimento Público Sustentável e Feitos na Alavancagem da Economia. A sessão foi entre as 9h30 e as 12h30, no auditório da União de Associações do Comércio e Serviços da região de Lisboa e Valdo Tejo, que se situa na Rua Castilho, nº 14. Ao longo destas semanas, com a viragem do ano, fazemos um balanço do trabalho desenvolvido pelas equipas da Junta de Freguesia de Arroios durante o ano de 2016. Hoje, o Arroios Informação vai ao encontro do responsável da área que se dedica à higiene urbana, ouvir como funcionaram as ações de limpeza da via pública e quais os mecanismos escolhidos para sensibilizar os cidadãos para a preservação do espaço público. Das várias iniciativas promovidas pela Junta de Freguesia de Arroios, no domínio da higiene urbana, podem-se destacar, por exemplo, as intervenções feitas na Avenida Almirante Reis, em especial uma mais a fundo que contou com a desengorduração dos passeios e que foi realizada com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Uma outra situação que foi também as ações de sensibilização que logo de seguida se promoveram, onde foi distribuída diversa informação, quer nas lojas e no comércio, quer aos próprios transiúntes. Também um dos aspectos a salientar é a necessidade que temos reconhecido e que temos implementado de formação das nossas equipas, quer das chefias, quer do cantoneiro e assistentes operacionais. A salientar do ano passado a aquisição de uma viatura elétrica de dimensões mais pequenas que, para além de ser amiga do ambiente, representa uma grande vantagem para os nossos serviços e o objetivo é continuar para o ano que vem, ou no corrente ano de 2017, este tipo de melhoramentos, de reforço de pessoal e equipamento. A Biblioteca São Lázaro já tem um clube de leitura. Uma vez por mês, a partir das 17h30, amantes da literatura juntam-se na biblioteca para discutir uma obra literária durante uma hora. A próxima sessão realiza-se no dia 9 de fevereiro para discutir o livro A Improvável Viagem de Harold Frye, de Rachel Joyce. Para participar, basta aparecer A Entrada é Livre. O Clube de Leitura é uma nova iniciativa da Biblioteca de São Lázaro. Vem nos trazer todos os meses um livro novo. A Escolha da Biblioteca ou a Escolha dos Leitores. O objetivo é virem ao Clube de Leitura. Era vir mais leitores novos ou outros que frequentem e que leiam o livro. E um debate de ideias informal, descontraído, sempre na perspetiva de promover a leitura. O primeiro encontro já aconteceu. O livro foi Vai Onde Leva o Coração, de Susana Tamaro. Tivemos a sala cheia com nove senhoras. Foi um debate muito interessante de ideias. em cada um de nós pusemos o que pensávamos do livro. Foi muito agradável. Espero que todos os meses haja uma afluência semelhante. E o próximo livro vai ser A Improvável Viagem de Harold Frye, a 9 de fevereiro de 2017. O Campo dos Mártires da Pátria, Rua Palmira e Regueirão dos Anjos, foram os locais que a equipa de higiene urbana lavou na madrugada do passado dia 14. Para reportar necessidades de limpeza e varredura em zonas específicas da freguesia, envie um e-mail para espaçopublico arroba jfarroes.pt ou geral arroba jfarroes.pt. As terças em conversa regressam à Biblioteca São Lázaro, que se situa na Rua do Saco nº 1. Este é um ciclo de conversas sobre memória com a organização do Arquivo dos Diários, que vai ocupar o Salão Nobre da Biblioteca todas as terças-feiras até maio, das 18h às 20h. Amanhã é a primeira sessão com o tema Música e Memória, que conta com a participação de Joana Bagulho, Sónia Batista e Vítor Rua. A entrada é livre. As avenidas Rovisco Pais e Manuel da Maia encontram-se com condicionamentos de trânsito desde sexta-feira durante o período diurno. Estes condicionamentos devem-se às obras de requalificação destas mesmas vias, que estão previstas durar cerca de 20 dias. A circulação deve normalizar após o final previsto destes trabalhos. A cidade de Lisboa vai acolher o sexto encontro da rede mundial das cidades magalhânicas de quarta a sábado. Entre os eventos que marcam este encontro está uma sessão solene de abertura que decorre quinta-feira no Salão Nobre dos Espaços do Conselho e uma homenagem junto à estátua de Fernão Magalhães na Praça do Chile na sexta. Ambos contarão com a presença da Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins. São as notícias desta segunda-feira. Continue na companhia da Arroios TV e tenha uma boa semana. Tchau, tchau, tchau.